Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal trazendo pra vocês um vídeo de um jogo completamente diferente pro canal. Eu estou jogando num servidor privado de Pristontayle chamado SparkPT e tem muitas pessoas que estão jogando aqui. Nesse certo momento tem mais de 130 jogando. É, o negócio está muito disputado pessoal, você não tem noção. O Top Rank que é onde ficam os 10 melhores jogadores com maiores níveis e equipes, está muito disputado. Cada dia tem um nomezinho diferente lá, isso está muito foda, certo? E o mais foda ainda de tudo pessoal é que eu encontrei dois inscritos meus aqui nesse servidor, cara. Eu estava zanzando aqui pro Rickarten, que é a cidade do comércio, né? Onde todo mundo monta lojinhas e tal, vendendo os itens que dropam durante as suas hunks. E daí dois inscritos me chamaram. Meu Deus, Prates, é tu mesmo, cara? O que tu está fazendo aqui e tal? E esses inscritos aí são bem antigos já. É o Horchis, que ele apareceu aí num vídeo meu já, antigamente. Acho que até mais de um vídeo ele apareceu já. E um foi lá dos momentos incríveis que eu fiz lá de MKBZ, que vocês mandavam as cenas de vocês, quando vocês matavam as pessoas, né? Se não me lembro, ele fez um quick scope no carinha. E depois apareceu em um outro vídeo meu também. E tem o Fuzzy, que é um inscrito aí que eu recém conheci, só que o cara é muito parceiro. Tanto o Horchis como o Fuzzy, estão me ajudando um monte no servidor aqui. O Horchis me deu essa foice e uma Viverne, tá? NS, não me deu uma de pai, que é essa de pai que eu podia comprar. Meus kits foram de grande ajuda pra mim, tá ligado? Sem esses itens aqui eu não conseguiria estar upando rapidamente. E não estaria forte o suficiente pra estar fazendo minhas quests aí, que eu já concluí também. E me deu também dois kk e tal. O Fuzzy me ajudou pra upar, me mostrou HS, me deu esses forços de miragem aqui, que dão mais forças pro tempo determinado, né? Deu mais poder de ataque, que eu tô batendo muito mais pra dar essa força de miragem que ele me deu. E é isso daí, então eu vou apresentar um pouco do servidor pra vocês e vou dizer como é que o jogo funciona, tá? Mas por aí a gente tá vendo aqui essas pessoas com alguma mensagem fixa, que não desaparece nunca na cabeça delas, isso é porque elas montaram uma loja, tá? Daí clicando nessa pessoa a gente pode conhecer a loja delas e ver o que elas estão vendendo. Ó, o cara tá vendendo aqui um bracelete, que eu vou carregar mais poção e dar uma taxa de defesa adicional, deixa de ataque também. Uma Viverne, igual essa minha aqui, né? Mas a minha é de Pyke, né? Do meu Spectro, eu sou um Pyke, então... Viverne de Pyke dá uma defesa adicional pra quem é Pyke. De 54 e absorção adicional de 1.4. Tem aqui a de lutador e tal, e tem também a seu Spectro, assim como a minha bota aqui, ó. Ela não tem Spectro. Se ela tivesse Spectro, ela tá vendendo uma coisa adicional, mas se fosse de Pyke. Se fosse de Fighter, não me daria, se der pra Fighter daí, Cavaleiro pra Cavaleiro, e etc. Tá? Então, os itens Spectro são os melhores no jogo. Tá, cada um aqui é até por um preço bom, ó. Se Viverne aqui, 2kk, tá valendo. Eu tô com 4 milhões. Em breve eu vou explicar pra vocês como é que vocês podem fazer dinheiro bem facilmente, tá? Vamos lá. Tem itens do site também, pra vender aqui no jogo, tá? O servidor é full drops, então vocês podem dropar todos os itens de ataque e de defesa tudo no jogo, não tem que comprar nada no site. As únicas coisas que vocês podem comprar no site lá são itens pra upar, como XP Up, Olho Mágico, Baú de Ouro, e essas coisas aí que são por tempo limitado, que duram aí por um dia, uma semana, aí vocês podem comprar com dinheiro de verdade, tá? Aí ele auxilia você só no up. E tem aqui algumas coisinhas que pode estar comprando no jogo mesmo, com dinheiro do jogo, ó. Essa mana down aqui faz com que a gente gaste menos mana aos habilidades dos inimigos por um certo período de tempo, ela dura um dia só, ó. Como o nome já diz ali, porção redutora de mana, um dia. Tem aqui o drena almas, que drena o dano dos inimigos dados em nós e transforma eles em mana, tá? Tem o presa de vampiro, que assim quando a gente bate em algum inimigo, a gente recupera um pouco de vida. E o olho mágico, que nos dá uma certa porcentagem a mais de se eles estão dropando um item melhor e perfeito pro nosso espectro, certo? Se eu for pike, então tem mais chances de dropar uma força aí, que é a arma principal de um pike, pro meu espectro, sendo ela com mais chances barra 1. Barra 1 é a melhor taxa de ataque que um item pode possuir, tá? É a última descrição que tem ali, ó, no espectro pike, em verde. Quando ela estiver em barra 1 é porque vocês vão ter mais chances de acertar os inimigos sem errar, tá? E aqui tem a Lunha também, que é outra NPC que vende aí, que tem isso do site, como corehass. Com esse core aqui, como vocês morrerem, vocês não vão perder a experiência, tá? Então vale pra não comprar, eu tô com dois aqui. Eles são meio carinhos, mas eu não tô vendo. Tem também o core mágico, que a gente pode querer contar pra qualquer lugar do jogo com ele. Tem o mestre de magia, que ajuda a gente a treinar aqui as magias. Mas não vale a pena, eu tô contando porque tem que terminar pelo site, ó, pessoal. Beleza? Tem o VR também, muitas coisas do jeito. Então, como eu tava dizendo no começo do vídeo, essa aqui é a cidade do comércio. Aqui vocês podem ver que tem muita gente vendendo coisas, ó. Mas muita gente mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês, a gente pode estar comprando cristal e tá evoluindo, beleza? Bom, primeiro, vocês tem que estar criando a conta de vocês pra poder ajudar o nosso servidor. Eu vou deixar o link aí pra vocês criarem a conta de vocês na descrição desse vídeo. Primeiro link aí, tá? Clicando ali, vocês já vão entrar no site desse parque lá. Aí vocês criam a conta de vocês, colocam o vídeo e a senha. E depois entram no painel do site lá, tá? Aí eu vou perceber que vocês criarem o char, beleza? Aí vocês podem escrever qualquer coisa e criar qualquer char no começo, tá? Primeiro char, você sempre tem que criar qualquer coisa, qualquer nome. Porque você não quer primeiro banco de dados, pra depois poder criar um personagem. No meu, por exemplo, eu criei um fighter lá e escrevi A. Tipo, nem vai aparecer no meu painel, nem no jogo. Você vai criar o banco de dados. Depois daí eu criei lá o pikeman, né? Que é a classe do meu personagem. E coloquei o nick de prates, beleza? Aí vocês criam lá o que vocês quiserem. Tem diversas classes. Tem arqueira, atalanta que usa lança e escudo. Fighter que usa machado. Pike que é o que eu tô usando aqui, né? Que usa foice. Cavaleiro que usa espada. Tem mago também. Se vocês gostam de pvp e querem matar bastante, conselho vocês a estarem criando um pike aí. Ou um kino. Também tem um fighter que é bem forte. E o mecânico. O mecânico, ele é um pouco mais difícil de upar. Ele é um pouco mais demorado. Mas os bichos tu acha, tá ligado? Ele é muito bom tanto. Vale a pena estar criando também porque tá fazendo hunt. Bom, primeiro de tudo, assim que vocês entrarem no jogo, vocês vão entrar no nível 1 com 100k na mão. 100k é o dinheirinho, tá? Você não tem 100 mil, então. Aí vocês vêm aqui, ricartem. Conversam com um desses guardas aqui. E aqui vai ter um cristal místico, beleza? Vai custar 5k. Podem clicar com o botão direito aqui, comprando. Encham ambos os inventários de vocês, tá? Clicando aí, que vocês podem ser só a segunda parte do inventário. Encham tudo de cristal. Aí, venham aqui no jardim de liberdade. Vocês vão estar muito rápido, pessoal. Vocês não tem noção do quão rápido que é o up aqui, certo? Ó, vocês podem ver que já tem um cara que tá fazendo isso aqui. Após que ele comecei a jogar há pouco tempo. Aqui tem uns cristais que ele invocou, então eu vou ter como atacar os cristais dele. Mesmo se eu usar o pontro, que é a mãe aqui. As pessoas vão tomar com as pessoas outras, né? Aqui vão ter como fazer isso. E ele tá upando aqui, pessoal. Os bichinhos que matam pra ele. E aí também tá na ponta das coisas. Eu vou, então, botar aqui uns cristais. Aplicando com o botão direito, a gente invoca os cristais. E o bichinho que tá acontecendo aí pra estar nascendo um bicho bom. Esse golpe aí é um bichinho fraco. É um bichinho que nasce nesse mapa. Ó, o meu capitão é um bicho um pouco mais forte. Ele mata o bicho, ele é um hit, então vale a pena a gente tá usando ele, né? E esse que são bichinhos aqui, ele invoca um bicho aleatório, tá? Não é um pouco escuro o bicho que vai invocar, tá? Ó. Então, façam isso. Façam isso. Então, venham aqui, invoquem a maior quantidade que vocês seguirem. Jurem esses bichinhos, se eu não tava fazendo bicho, eu vou escrever um pause. E vocês vão upar muito rápido. Eu já tenho um, eu já não tô tendo rápido aqui, porque eu tô nível 95 já, tá? Então, esse daqui, né, vai olhar o meu par. Se eu olhar pra você parar, ele é o nível 20, por aí, 40. Eu espero não tá mudando também. O par até o 20 aqui, depois, lá, porque eu consigo... Uh, eu prefiro desânciões, vou clicando aqui, ó, no mapa. Se eu quiser ver se eu tiver dois. E pra você só o mapa aqui é bem fácil, só clicar o N, tá? E pra sair do mapa, clicar o J, beleza? Então, a cada 20 níveis, a gente tem que fazer uma quest, beleza? Vocês vão começar a seguir uma dessas skills aqui, tá? Aí, se a gente chegar no nível 20, vocês vão poder ir lá no UPC, que é o Mestre Veracom. Tudo depende da classe que vocês escolherem. Tem os Tabicons e os Morions, certo? Como eu criei um Pyke, o Pyke faz parte dos Tabicons. Então, ele vai sempre nascer aqui em Ricardo. Já quem for criar um Morion, por exemplo, um Cavaleiro, é um Morion. Vai nascer em Pilae. E daí, vai ter um Mestre das habilidades, né, diferente do que os dos Tabicons. Eu vou mostrar, então, aqui, como é que é. Vocês podem interagir aí com a única necessidade de habilidade dos Tabicons, beleza? Nem sei se eu estou falando certo isso, espero que seja correto, mas não tem problema, né? Vamos lá, então. Ó, deixa eu botar o telefone com o servidor de itens. Vai vir numa lojinha aqui, ó. Mas quero ser esperto, né, meus? Monto lojinha onde tem bastante círculo de pessoas. Bom, aqui está o Mestre Veracom. Chegando ao nível 20, a gente pode vir conversar com ele, ó. Tem até uma coisa pra fazer com ele aqui, não podemos fazer. Eu tô mostrando minhas habilidades. Tá, chegando ao nível 20, vocês vão poder comprar as minhas habilidades, que é, como, na primeira classe é o Pyke. Eu vou acontando minhas habilidades, daí, clico aqui, compro, compro, compro. Assim, eu vou comprar todas, aparecer um pregaminho aqui, ó. Tá? Pode não aparecer de primeiro, vocês saem aqui tudo de novo. E deram a presença o pregaminhozinho aqui. Vocês pegam esse pregaminhozinho, aceitam a quest, vão lá em Pilae, que é o lugar dos Morions, e procuram pro universo chamado Laila. Aí lá vocês vão comprar os minhas habilidades que ela pediu, e depois vão pegar e vão voltar aqui, tá? Clicando aqui, a gente pode ver o negócio das quest, o que ela pede, ó. Vou mostrar pra vocês o que ela pede, ó. Clicando aqui, eu abro aqui. A caverna. Caixa 20 Morphs que aparecem na caverna dos Cogumentos. E 20 de Velho, provavelmente. Tá? Isso daqui é o que eu tenho que fazer. Ganhar a quest 2x. E assim, concluída, vai perguntar se eu quero redistribuir os pontos de habilidade, vocês dizem que não. Porque senão aí vai tudo zerar aqui, você tem que comprar de novo, tá? E deve aparecer uma pequena coroinha na tua cabeça. E aí, à medida que você for fazendo as quests, essa coroa vai se completando, vai ficando mais bonita, e vocês vão dando mais skills, tá? Aí na 2x eu vou ganhar essas skills aqui, depois na 4x eu vou ganhar essa daqui, e na 6x, essa daqui. Tem essas habilidades aqui, tá? Só isso aqui ele tem que comprar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí, dos seus likes e favoritos do vídeo demais. E se quiser uma série de vídeos aqui nesse jogo, nesse servidor, me avisa nos comentários, por favor, porque esse jogo eu jogo há muito tempo, tá? Pra vocês terem noção, eu jogo desde os 9 anos, eu joguei no servidor original, que é o brasileiro, só que tá uma merda ultimamente, tô muito hacker, então não vale a pena ir jogando lá. E desde então, eu comecei a jogar sempre em servidores privados, que eu joguei em mais de 20, pra vocês terem uma pequena noção, tá? Do tempo que eu jogo, 9 anos jogando, desde os 9 anos jogando, 18 agora, faz 9 anos que eu jogo, então, o Priston. E até então, eu não me enjoelho esse jogo, eu joguei em diversos servidores, cada um tem as suas peculiaridades e coisas únicas. Esse deck por ser alguns itens que eu nunca tinha visto antes, essa coroa aqui é diferente, tá? Tem locais de up também bem diferentes, com mobs diferentes. E é isso então, essa daqui é a barra de ouro, ó, que vocês podem estar adquirindo aí em qualquer lugar do mapa, porque vocês estão me vendendo um PC qualquer aí, por causa de conseguir juntar um dinheirinho mais facilmente, tá? Essa daqui é uma das dicas aí que eu consegui vendendo bem rápido. Então, esse daí pra ter a mercada, muito obrigado a todos. Não se esqueçam aí de comentar, se quiser mais vídeos, eu posso ensinar vocês a como upar, como fazer as quests, aonde upar em tal nível e coisas do gênero, beleza? Vou vender então aqui por 200 caras em barra de ouro. Aumentou aqui pra 14.400. E esse daí então, 4.400, é verdade, 400. Um grande abraço a todos, vou comprar aqui uns potzinhos de vida pra mim, upar. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto